Capítulo 12. É preciso preparar o coração. A oração, com suas forças multiformes e de aspectos variados, ajuda a boca a pronunciar a verdade com plenitude e liberdade. Deve-se orar pelo pregador. O pregador faz-se com oração. Deve-se orar pela boca do pregador. Sua boca deve ser aberta e preenchida com orações. Uma boca santificada faz-se com oração, com muita oração. Uma boca intrépita faz-se com oração, muita oração. A igreja e o mundo, Deus e o céu, devem muito à boca de Paulo. A boca de Paulo deve seu poder à oração. Quão multiforme, ilimitável, valorosa e útil é a oração para o pregador de tantas maneiras diferentes, em tantas ocasiões, em todos os caminhos, grande é seu valor, serve de apoio para o coração. A oração faz do pregador um pregador que prega com o coração. A oração põe o coração do pregador no sermão do pregador. A oração põe o sermão do pregador no coração do pregador. O coração faz o pregador grande ao coração dos grandes pregadores. Homem com o coração contaminado trazem benefícios de alguma medida, mas é coisa rara. O estranho ou aquele que só se interessa pelo dinheiro pode, em algumas situações, ajudar as ovelhas, mas é o bom pastor, com o coração de bom pastor, que abençoa a ovelha e cumpre plenamente as atribuições do pastor. Enfatizamos a preparação do sermão e perdemos de vista algo importante a ser preparado, o coração. Um homem preparado é bem melhor que um sermão preparado. Um coração preparado criará um sermão preparado. Incontáveis linhas já foram escritas, definindo a mecânica e o sabor da preparação de um sermão, até que nos deixamos tomar pela ideia de que tal andame é o edifício. Ensina-se o jovem pregador a pôr toda a sua energia na forma, no sabor e na beleza de seu sermão, como se fosse um produto mecânico e intelectual. Temos, assim, cultivado um gosto nocivo entre as pessoas e levantando um clamor pelo talento, um lugar de graça pela eloquência, um lugar de piedade pela retórica, um lugar de revelação pela reputação e brilhantismo, um lugar de santidade. Assim, perdemos o verdadeiro conceito da pregação. Perdemos o poder de pregar, perdemos a convicção cáustica do pecado, perdemos a experiência rica e o elevado caráter cristão. Perdemos a autoridade sobre a consciência da vida, o resultado da pregação genuína. De nada adianta dizer que os pregadores estudam demais. Alguns não estudam nada, outros não estudam o suficiente, inúmeros deles não estudam a maneira correta para se mostrarem obreiros aprovados por Deus. Mas o que muito nos falta é a cultura da mente, mas a cultura do coração. Nosso defeito deprimente e revelador não é a falta do conhecimento, e sim a falta de santidade. Não que saibamos demais, e sim que não meditamos a respeito de Deus e sua palavra, pois não vigiamos, não jejuamos e não oramos o suficiente. O coração é o grande impedimento da nossa pregação. Palavras prenhas de verdade divina encontram passagens obstruídas em nosso coração. aprisionadas desabam prematuramente e perdem o poder. Pode a ambição que persegue com luxúria o elogio e a posição pregar o evangelho daquele que não criou para si nenhuma reputação e assumiu a forma de um servo? Pode o orgulhoso, o presunçoso, o egoísta pregar o evangelho daquele que era manso e humilde? Pode o homem de temperamento ruim, o egoísta, o difícil, o mundano pregar o sistema que fervilha de longaminidade, autonegação e ternura que imperativamente exige o distanciamento da animosidade e a crucificação para o mundo? Pode o clérigo, mercenário, sem coração ou negligente pregar o evangelho que exige do pastor que dê a sua vida pelas ovelhas? Pode um homem cobiçoso que conta salário e dinheiro pregar o evangelho até juntar os pedaços do seu coração e poder repetir no espírito de Cristo e Paulo as palavras de Wesley? Conto como esterco e refugo, piso com os meus pés eu estimo isso com a lama das ruas, não desejo e não busco a revelação de Deus não precisa da luz do espírito humano o lustro e o vigor da cultura humana o brilhantismo do pensamento humano a força do cérebro humano para enfeitá-la ou fazê-la executar de fato exige uma simplicidade a docilidade, a humildade e a fé do coração de uma criança foram a rendição e a subordinação do intelecto e do espírito humano as forças divinas e espirituais que fizeram de Paulo um apóstolo ímpar foi isso que deu a Wesley esse poder o que estabeleceu firmemente seu trabalho árduo na história da humanidade isso deu a Loyola a força para aprisionar as forças do catolicismo que batiam em retirada nossa grande necessidade é preparar o coração Lutero tomou isso como axomia aquele que orou bem, estudou bem não estamos afirmando que os homens não devem pensar nem usar o intelecto mas emprega melhor o intelecto aquele que melhor cultiva o coração não estamos dizendo que os pregadores não devem ser estudiosos mas estamos dizendo que o grande estudo deles devem ser a Bíblia e estuda melhor a Bíblia aquele que guarda o coração com diligência não estamos afirmando que o pregador não deve conhecer os homens mas será um conhecedor mais profundo da natureza humana aquele que decifrar as profundidades e a complexidade de seu próprio coração estamos afirmando que embora o canal da pregação seja a mente sua fonte é o coração é possível alargar e aprofundar o canal mas se a pureza e a profundidade da fonte não forem examinadas o resultado será um canal seco ou contaminado estamos afirmando que quase qualquer homem de inteligência mediana tem senso suficiente para pregar o evangelho mas poucos têm a graça de fazê-los estamos afirmando que aquele que lutou com seu próprio coração e o conquistou que lhe ensinou humildade, fé, amor, misericórdia, simpatia, coragem que pode derramar os ricos tesouros do coração assim treinado mediante um intelecto viril totalmente tomado pelo poder do evangelho na consciência de seus ouvintes tal homem será o pregador mais genuíno e mais bem sucedido aos olhos de seu senhor e assim finalizamos o capítulo 12